Gente, obrigada! Nada, peço pra vocês, é tudo isso! Obrigada, eu vou comer agora! Então vamos aqui! Ai caramba, como é isso? Ai caramba, tá ao vivo, deixa eu voltar! Calma aí! Gente, eu não sei fazer mil coisas ao mesmo tempo! Tô muito crazy, calma aí! Tamo ao vivo aqui no Insta! Eu preciso de um story dela, por favor! Pra gente sortear os EPs, beleza? Você me manda? Pra gente postar nas redes do Instagram, daqui a pouco tem! Sim, gente, não dá tempo, é muita coisa! Olha o Paulo tirando sarro! Gente, vamos lá! Que o nosso campeão, Vitor Colonese, tá aqui na área! Vitor, seja muito bem-vindo! Nadador, atleta da Unisanta, nada desde os 4 anos! Nascido na Bahia, mais um baiano aqui no nosso estúdio hoje, depois dela, Luna! Vem você, fala pra gente desse ano de 2019, que já começou muito bem, classificado aí pro PAN e pro Mundial, é isso? Isso! Boa noite aí a todos os ouvintes! Tô muito feliz por estar aqui, obrigado pelo convite! E 2018 começou muito bom, né? 2019 já tive um grande ano, evoluí bastante, consegui medalhas internacionais, sul-americano, participação do torneio PANPAC, que é uma competição que foi mais ou menos o estilo olímpico, então, pra gente que quer virar, mirar as Olimpíadas, foi muito importante a participação. E agora eu saí dessa semana aí com uma grande vitória, né? Essa classificação, tanto pro Pan-Americano, quanto pro Mundial. Esse Mundial agora, que vai ser seletivo olímpico, né? Os 10 primeiros colocados estão dentro da Olimpíada e a gente tá treinando forte pra isso. Uau! Eu tava falando aqui com ele, gente, uma baita dedicação, ele ainda... Além dessa rotina puxada de atleta da seleção brasileira, ele também faz engenharia. É, eu tô fazendo engenharia, é um pouco complicado conciliar, eu tô acabando, demorando um pouquinho mais do que de costume, mas eu tô muito feliz. Já são seis anos. É, esse é o meu sexto ano de faculdade. E eu tô muito feliz e só tenho a agradecer, Unisanta, por esse apoio de continuar levando o esporte e a educação, né? E eles são uma família muito querida, né? Unisanta dá todo apoio pros atletas também, né? Não, Unisanta é um pessoal muito incrível lá, toda a família Teixeira, tudo. Eu fico muito orgulhoso de defender as cores da Unisanta. Ah, parabéns e... Eu tava conversando aqui, Paulo Andrade, a gente não aguenta nem correr 10 quilômetros. Eu vi, você tá esbaforido aí, dando... Tá, eu fiz o parará, só mexer três vezes o bracinho já deu. Ele nada 10 quilômetros, as maratonas estão muito puxadas e exigem muito do atleta. Como que é a sua rotina, Victor? A gente tem uma rotina bem puxada, né? A gente treina duas vezes por dia, segundas, terças, quintas e sextas. As quartas e sábados, um treino só. E domingo é folga, né? Todo mundo tem que descansar também, né? E como que é isso? Tem a piscina, mas como as maratonas são, sempre em mar aberto. E aí, como que é o seu treino? Como que é essa rotina? É, a gente treina mais em piscina, até pela praticidade. Na piscina você consegue estabelecer ritmo, trabalhar de uma maneira mais equilibrada, né? Você sabe, é o momento que você tem que apertar, o momento que você tem que diminuir. Na maratona você tem que ter muita sensação disso, né? Então a gente trabalha isso dentro da piscina, geralmente. E tem alguns treinos esporádicos em mar, rios, tudo. E mais as provas, né? Experiência de provas, são vários anos já de seleção e de maratonas aquáticas. Qual foi o seu maior desafio, assim, de repente, uma condição não tão favorável? Conta pra gente a experiência. Olha, eu já peguei duas condições, assim, bem diferentes, né? Uma pra mim foi um grande desafio. Em 2017 eu tava no Mundial e nadei a prova dos 25 quilômetros. Foi uma prova de 5 horas e meia nadando. E pra mim foi um desafio, assim, muito grande, né? Passar 5 horas focado naquilo, sem perder a concentração, é muita coisa. Então foi uma grande vitória e ali eu decidi também que eu queria ir pra Tóquio, né? Foi um divisor de águas muito grande. A capacidade que a gente tem de fazer uma coisa desse tipo, sabe? Que a gente não tem desafio que vai botar na nossa frente, que a gente não vai passar por cima. Uma certezinha de outro planeta, gente. 5 horas, uau, gente. Parabéns, viu? E carnaval pra atleta, tem? Pode? A gente vai pular o bloco, né? É um dos trenhos, né? De manhã, de tarde, no ritmo do técnico, quando não tem jeito. E a galera pega no pé, puxado, como que é? Fala um pouquinho do seu técnico também, que é um grande parceiro nesse momento, né? Ah, meu técnico eu tenho que agradecer muito. São 9 anos juntos, é o Márcio Latuf, e ele é o cara decepcional. Ele é o cara que, tipo assim, no treino, naquela situação que você tá desanimado, ele vem com animação, ele tenta criar umas histórias, ele vem com umas coisas diferentes, ele anima muito. Que máximo, que bom! E eu aposto que o carnaval ele vai deixar animado de qualquer jeito. Desanima não, tá certo, gente. E PAN em agosto, mundial agora em julho, qual sua meta? É, então, a gente vai treinando forte pro mundial, né? Além de ser primeiro, vale a vaga olímpica, né? Essa prova que teve em Doha, pra mim, foi uma experiência muito boa. A gente traçou uma estratégia de, desde o início, ficar no primeiro pelotão, brigar pelas 10 primeiras colocações. Infelizmente, no final eu senti um pouco, mas a gente viu que tem capacidade pra isso e que tem que acertar algumas coisas, né? Então, agora, esses 4 meses aí de treino, vai ser focando nisso, né? Acertar os erros pra garantir essa classificação aí. Gente, que máximo, então! Já agora, em julho, você garantindo esse mundial aí, já tá bem na fita pras Olimpíadas. É, na verdade, os 10 primeiros, independente do país, estão classificados. É, caso não, caso não classifique, né? O Brasil não classifique nenhum atleta, tem uma segunda seletiva com mais 15 vagas. E aí são os países que não classificaram ninguém e tem uma história de continente, uma vaga pra cada continente, o representante do país cede. Então, essas 15 vagas são meio, não são os 15 melhores da prova, né? Tem mais certas regrinhas. Certo. Mas a gente vai trabalhar pra tentar, já nessa primeira seletiva, conseguir. Com certeza, vão conseguir. E aí já é foco total, julho e agosto, concentração, que vem o PAN na sequência. É, vem o PAN. O PAN tem uma característica especial, essa vez vai ser Lima. Ano passado, o Sul-Americano também foi lá, no mesmo local. A água é bem fria, em torno dos 15, 16 graus. Tem um traje diferenciado pra nadar de neoprene. Então, a gente não tá muito acostumado ainda a esse traje. Aqui no Brasil não tem provas dessa característica com água fria. É um desafio muito grande esse traje, né? E a gente vem, vai fazer alguns treinos pra ver se adaptar melhor essa roupa. Porque ela foge um pouco da nossa realidade. Sim, total. E vai chegar, com quanto tempo você vai ter? É, como a gente tem essa preparação pro Mundial, né? Logo depois vem o PAN, ficou muito compacto, né? E a gente não vai ter muito tempo de adaptação pro PAN-Americano. Vai ser lá mesmo, né? É, vai ser basicamente lá. Talvez eu faça alguns treinamentos aqui na Represa Bindes, que também tem uns períodos bem frios. Mas lá que vai ser o teste mesmo. Boa sorte, viu? Sucesso, garoto. Vai longe, parabéns. E deixa aí o seu Instagram pro pessoal acompanhar. Os atletas da Unisanta bombam no Instagram também. Compartilha aí com a gente pro pessoal acompanhar o seu trabalho. Fica na torcida de perto. É, vou aproveitar essa oportunidade aqui, né? Eu tô realizando um sorteio no meu Instagram. Eu e a Ana Marcela, no passado, a gente foi dupla no Rei Rainha do Mar. Então tá valendo lá uma touca e uma camisa do evento. Autografado pelos dois, né? Quem quiser conferir lá, confere no meu Instagram. V.Colomese. E tá lá, tá a camisa lá e vamos fazer mais sorteio em breve pra presentear o pessoal que tosse pela gente. Boa, sucesso. Brilha muito, viu? E depois volte aqui, que eu sei que daqui pra frente vai ser pauleira, mas depois de agosto venha comemorar com a gente. Não, com certeza. Sempre que tiver oportunidade, vocês me convidarem, estarei presente aqui. Tenho muito a agradecer a vocês pelo convite e muito obrigado pelos ouvintes aí. Nós que agradecemos. Ele chegou aqui todo tímido e eu falei, tadinho. A gente aqui nessa maluquice, nessa balada louca, a moça do Parará, Liane, causando aqui nesse estúdio. Olha lá, ó. Ela ainda tá aqui dançando. E daqui a pouco a gente volta, gente. Obrigada, sucesso, Victor. Muito obrigado aí. E vamos pra próxima. Vamos pra próxima. Agora sim a gente volta com as viradas dele. Gabriel Ribeiro, aumenta o volume. Aê! E aí E aí E aí E aí